Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito divertido. Hoje eu e o Paulo vamos aprontar com a Bruninha. E hoje nós vamos tirar o dia inteiro pra irritar a Bruna Vitória. Oi, não era 24 horas? É, um dia inteiro é 24 horas. Nós vamos passar 24 horas irritando a Vitória, gente. E como que a gente vai irritar a Vitória? A gente vai só fazer uma brincadeira, tá, gente? A gente não vai pegar pesado, porque aqui nosso canal não tem essas coisas, né? A gente só vai fazer uma brincadeira com ela, irritando a Vitória 24 horas cantando a música. Como é o nome da música? Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. É verdade, a gente vai passar 24 horas irritando a Vitória, cantando essa música adolescente no ouvido dela. Porque a Vitória é uma adolescente, né? Ela é uma pré-adolescente, mas pra adolescente. Vocês entenderam, né? Pois é. Então, acompanha a gente aí. Eu tô louca pra ver a reação dela, como que vai ser. Eu acredito que ela não vai ficar irritada, não. Ela vai se divertir muito com as custas da gente, sabia, Paula? Por quê? Tenho quase certeza que ela quase não vai ficar irritada. Ela vai mais se divertir. Né? Mais? Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Não toque nele porque morde, adolescente. Vinte e quatro horas te irritando. Vinte e quatro horas te atrasando. Adolescente, eu toque nele porque morde, adolescente. Esse bebezão gigante, ninguém pare. Adolescente, eu me viro. Eu me viro. Agora aprendi a música. Adolescente, é um bicho diferente. Esse bebezão gigante, ninguém pare. Eu me viro. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Não toque nele porque morde, adolescente. Esse gigantão bebê, ninguém para. Adolescente, como é o nome da música? Esse bebezão gigante, ninguém para. Então me viram, sem nem cantar, adolescente. Não para pra te irritar, não é pra te satisfazer, não. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Não toque nele porque morde, adolescente. Esse bebezão gigante, ninguém para. Você vai te ouvir agora? Não, não, você não é doida, não. Menina, pelo amor de Deus. Vitória, Vitória, para. Vitória, não. Para, bota minha jarra lá. Não, isso é covardia. Vitória, ai meu Deus. Vitória. Pelo amor de Deus, foi 15 reais, Vitória. Agora eu vou te ouvir. Não, 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 não. Tá bom, já parou, já parei. Não, as duas você não segura, não. Vitória, para. Não é doida, não. Tá bom, me dei. As duas, eu vou brincar mais não. Gente, tá louco? Essa aqui foi 15 reais, essa aqui, não sei nem quanto foi. Faz tempo que eu tenho. Doida, é? Adolescente. Tô brincando, tô brincando. Vamos parar, vamos parar. Eu já tô finalizando o vídeo. Já tô finalizando o vídeo. Pois é, gente. Vamos cantar mais um pouquinho, né? Porque eu acho que ainda cantei muito pouco. Adolescente. É um bicho diferente. Adolescente. Eu toco nele porque morde. Adolescente. Não, não, não. Gente, ela não sabe brincar. Tá pegando as minhas coisas, que é sério. Isso é pesado. Não, não. Vitória, por favor. É só... Não, 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 não. Não toca nele porque morde. Não, não. Não, tá louca? Não, esse aqui é teu pai, pelo amor de Deus. É doido, é? É aqui, ó. Tem até o nome lá, não. Não toca nele porque morde. Adolescente, adolescente, morde mesmo. É bicho bravo. Pensa em bicho bravo. Não, não. Adolescente, é um bicho diferente. Adolescente, não toca nele porque morde. Adolescente, esse bebê é um gigante. Isso é a música dessa novela, né? Esse bebezão gigante, ninguém pare. Não entra o quê? Eu sou tua mãe. Posso entrar assim a hora que eu fizer. Não entre. O que que você é essa? Esse bebezão gigante, ninguém pare. Eu me viro. Cunhinha, adolescente. Gente, já conseguimos pegar a Vitória algumas vezes durante o dia. E eu vou ver agora se ela tá no quarto dela. Ver onde que ela tá pra gente pegar ela outra vez. Deixa eu, vamos lá. Esse bebêzão gigante, ninguém pare. Onde você vai com essas trouxas? Esse bebêzão gigante, ninguém pare. Eu me viro. Que? Não, não, não. Minha jarra não. Vai lá no pé que vai voltar. Não, minha jarra não, bote aí. Vai lá no marketing que vai voltar. Bote aí, minha jarra aí. Não, 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 não. Vitória, para. Não é brincadeira, não. Vai lá terminar a faxina do seu quarto. Hoje é dia de faxina. O quarto tá naquela situação. A casa também, mas nós estamos se organizando. Vai lá terminar a sua faxina. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Toca nele. Toca nele, pô. Mãe, tá, Vitória, mais um pouquinho. A casa já tá toda arrumadinha. O que é que ela tá fazendo agora? Vitória. Adolescente é responsável. Adolescente é um bicho diferente, adolescente. Hum, adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Não toca nele, porque morde, adolescente. Esse bebezão gigante, ninguém pare. Muito bem, gostei de ver, viu? Peguei leve, né? Porque eu só fiquei cantando umas musiquinhas no teu pé do vídeo. Só isso. Nada de mal. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Não toca nele, porque morde, adolescente. Esse bebezão gigante, ninguém toque. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Agora pode ficar deitadinha, né? Já cumpriu as responsabilidades. Tô, eu tô deixando aqui que eu posso arretar mal. Não, você não vai fazer nada com a mamãe. Foi só uma brincadeira. E eu peguei bem leve, viu? Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo foi apenas uma brincadeira. Foi irritando a Bruninha, mas ela até que se divertiu mais do que a gente. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijinho e até a próxima. Tchau!